Prepare-se para uma das mais impactantes histórias de guerras já contadas no cinema. All Quiet on the Western Front é um clássico que retrata a Primeira Guerra Mundial do ponto de vista de um jovem soldado alemão, com cenas realistas e sem romantização nenhuma, mostrando a luta e as dificuldades enfrentadas pelos soldados desde o treinamento até a batalha na linha de frente. Você, jovenzinho de 15 anos, já pensou que poderia ser você? É, queridão, nessas épocas de guerra você não tinha muita escolha não, viu? Vai achando que a vida é só Minecraft. Ah, e lembre-se, você está no Filmes Nostálgicos. No começo do filme, um soldado alemão chamado Henrik, por enquanto parece que Henrik vem daí, Henrik, recebe ordens do seu comandante para lutar na guerra. Quando ele escuta os barulhos dos disparos, ele fica com medo. Mesmo assim, Henrik junta toda a coragem que tem para lutar pela sua vida. Enquanto ele está lutando, um dos soldados alemães é eliminado na frente dele. Henrik queria vingá-los, mas o seu comandante o convenceu a seguir em frente. Depois disso, Henrik se junta aos outros soldados para lutar contra os inimigos. Mas Henrik fica sem munição e precisa lutar com uma pá. Infelizmente, muitos soldados são eliminados durante a batalha, e quem fica encarregado de recolher os uniformes dos soldados são os responsáveis pela limpeza. Eles esterilizam os uniformes e os distribuem para os novos soldados. No filme, também conhecemos alguns jovens alemães de 17 anos, como Paul, Franz, Ludwig e Albert. Eles ouvem um discurso importante do seu diretor na escola sobre a importância de servir o país. O diretor diz que o futuro da nação depende de como eles vão votar nas próximas eleições. Os jovens se sentem orgulhosos e querem usar essa confiança na batalha. Paul ficou surpreso ao receber os uniformes e descobrir que o nome Henrik estava impresso em sua camisa, ao invés de seu próprio nome. Quando ele voltou para o oficial, o oficial disse que o uniforme deveria ter pertencido a alguém, que era significativamente maior. O oficial não parecia estar muito preocupado com isso. Paul não sabia que o uniforme pertencia a outro soldado que já tinha sido eliminado enquanto servia. Na verdade, todos os uniformes que eles estão usando atualmente foram usados por soldados que foram eliminados na guerra anterior. Depois disso, Paul e seus amigos receberam ordens para se apresentarem em uma divisão de reserva. Enquanto estavam a caminho, foi dado a eles um lembrete para sempre manter as armas limpas. Eles seriam alocados em um local que já era bastante sujo. Eles foram parados por um cirurgião, que exigiu veementemente que entregassem seu veículo, para que pudesse ser utilizado por 40 soldados que estavam quase morrendo. Depois disso, o tenente deu o comando para todos se levantarem e saírem do veículo. Em seguida, era obrigatório que cada soldado começasse a caminhar na direção do seu objetivo. À medida que os soldados marchavam, uma enorme explosão causou caos. Todos foram, então, ordenados a usar as máscaras de gás. Ludwig está com dificuldades para colocar sua máscara. Ao ver isso, Paul ajuda seu amigo. Mas a explosão que ouviriam fazia parte do treinamento. O tenente fica bravo com Paul por ter ajudado seu amigo antes de colocar sua própria máscara. O oficial tem certeza de que Paul morrerá. Depois, eles finalmente chegam ao local da guerra. As trincheiras sujas e os bombardeios constantes recebem os jovens soldados. Enquanto estão na posição de guarda na primeira noite, Albert sente que há alguém por perto. Eles pegam suas armas. Momentos depois, Paul é atingido na cabeça. Felizmente, seu capacete o salvou. Eles retornaram para suas posições apenas para serem bombardeados novamente. Então, eles são ordenados a correr para se proteger e se esconder no bunker. Ludwig fica sobrecarregado com as explosões e desaba. Ele diz a Paul que quer ir para casa. Conforme os bombardeios continuam, seu bunker começa a desmoronar. O tenente pede que saiam, mas antes que todos possam sair, o bunker desaba. Paul é resgatado mais tarde. Embora chocado, ele não está ferido. Depois, ele recebe a tarefa de pegar as identificações dos cães dos soldados, que não sobreviveram. Enquanto fazia isso, Paul pisou nos óculos de Ludwig. Foi quando descobriu que Ludwig já tinha sido eliminado. Todos ficaram arrasados. 18 meses depois, Paul e seu novo amigo, Cat, se encontram roubando comida em uma fazenda próxima. Cat consegue roubar um ganso, mas não sem serem pegos. Eles conseguem fugir, mesmo depois de serem atingidos por disparos. Depois, cozinham um ganso e os compartilham com seus companheiros, Albert, Franz e Jaden. Sentindo que a guerra pode acabar em breve, eles pensam no que farão quando tudo voltará ao normal. No dia seguinte, o grupo recebe instruções para procurar uma companhia de 60 novos recrutas desaparecidos como tarefa. Eles, subsequentemente, descobrem que todos foram eliminados pelo gás porque tiraram suas máscaras muito rapidamente. Antes de entrar na sala, o Major Brixdorf relata ao General Friedrich que os franceses estão aumentando a pressão. Eles estão enviando sua divisão inteira para Leidier, que eu não sei onde é, não tenho uma ideia. O general sabe que o ministro das Finanças, alemão, está enviando uma delegacia liderada por Mathias para trabalhar em termos de uma possível trégua com a França. No entanto, o general expressa seu desejo de continuar lutando. É evidente que ele prefere um estilo mais agressivo e exige que o exército continue lutando. Ele ainda não está disposto a desistir. A delegação tem 72 horas para analisar e concordar com os termos estipulados pelo general francês. Os soldados alemães recebem a ordem de avançar para frente. Não tem como avançar para trás, né? Eles vão para o campo de batalha e se protegem nas trincheiras. A luta fica intensa com o combate corpo a corpo. Quando o time capturou o acampamento inimigo, aproveitam a comida que foi deixada para trás. Mas, logo depois, um time francês de contra-ataque chega com tanques. As armas dos alemães não são suficientes para enfrentar a tecnologia sofisticada dos franceses. Isso permite que os franceses avancem, mas não por muito tempo. Os soldados alemães encontram a vulnerabilidade dos tanques e os explora. Mas, quando estão prestes a virar o jogo, os franceses aparecem com lança-chamas. Os alemães tentam recuar, mas o ataque francês é forte demais. Albert implora para que poupem sua vida enquanto se rende, mas é eliminado. Paul, que sobrevive a uma explosão, fica chocado ao ver seu amigo ser executado. Os soldados alemães recebem a ordem de pegar o que podem e continuar a recuar. Enquanto um ataque aéreo também acontecia, Paul acabou caindo numa poça. Um soldado francês ferido caiu perto dele. Paul imediatamente o ataca, mas ele não é eliminado imediatamente. Paul sente a dor dele enquanto ele lentamente perde a consciência. Ele até pensa em salvá-lo, mas o soldado acaba sendo eliminado e é tarde. Enquanto isso, Mathias estava polindo seu sapato quando ouviu uma notícia positiva. Depois de muita resistência dos franceses, o Marechal do Campo, Paul von Hinderburg, finalmente concordou com os termos e anunciou que o armistício entraria em vigor em 11 de novembro. Às 11 da manhã, os soldados exaustos ficam muito felizes ao ouvir a notícia do iminente cessar fogo. Enquanto isso, o general Friedrich não está muito entusiasmado com a nova reviravolta dos eventos. Ele ordenou que os novos secretos se reportassem a ele, mas não disse a mais ninguém qual seria seu plano. Jayden está muito preocupado em ficar incapacitado. Ele acha que vai ser tudo muito difícil, senão é impossível conseguir um emprego. Paul dá a ele todo o encorajamento que ele precisa. Cat e Paul se reencontram. Paul conta a Cat sobre as condições de Jayden. Eles concordam em levar comida para seus amigos feridos. Enquanto estão desfrutando da comida, Jayden simplesmente ataca o seu próprio pescoço com o garfo que lhe foi dado. A ideia de ficar incapacitado era demais para ele. No dia seguinte, enquanto compartilham o que farão quando chegarem em casa, Paul e Cat vão à fazenda pela última vez para roubar alguns ovos. Paul é pego por uma das crianças do fazendeiro e é trancado do lado de fora. A criança vai até o pai, que agora está segurando uma arma e pronto para disparar. Paul consegue se libertar e é perseguido pelo fazendeiro. Ele avisa Cat para correr enquanto o fazendeiro dispara neles. Eles conseguem escapar. O filho do fazendeiro olha intensamente para eles. Cat não percebe que o filho do fazendeiro está perseguindo. A criança está carregando uma espingarda enquanto alcança Cat. Ele então puxa o gatilho. Todos ficam chocados ao ouvir o tiro. Ele vai verificar Cat enquanto ele cai no chão. Ele foi atingido no abdômen e é grave. Paul quer levar Cat para o hospital, mas dois caminhões cheios de soldados passam por eles. Os soldados alemães estão tão eufóricos com a ideia de que a guerra finalmente acabou que ignoram completamente Paul e Cat. Paul chega ao hospital, mas Cat foi eliminado, com um disparo no fígado que envenenou seu corpo. Paul fica muito triste ao ver que seu amigo já faleceu. Os outros soldados são mandados para ver o general Frederick, que está muito bravo com a trégua que foi feita. A trégua começa às 11 da manhã, mas o general não quer isso. Os soldados pensam que ele vai dizer que a guerra acabou, mas o general manda os soldados lutar contra os franceses nos últimos 15 minutos. Alguns soldados não querem lutar porque só querem voltar para casa com suas famílias. Eles são presos. O filme acaba com Paul, que agora é corajoso, voltando ao campo e lutando contra os soldados franceses. Enquanto ele está lutando com um soldado, outro ataca no coração, pouco antes do fim da guerra. Esse filme também ganhou um Oscar, viu? Só isso mesmo. Um abraço, se você gostou deixa o like, se inscreve e é nóis, tamo junto. All Quiet in the West? All Quiet in... Ah! Paul ficou surpreso a rece... Ah, meu cérebro! Depois disso, Paul e seus amigos receberam ordens para se apresentarem nas 7 mo... Oh, meu Deus! As trincheiras sujas e o bombardeio constante perto de La Malmesson. Diabe é La Malmesson? As trin... As... O General sabe que o Ministro das Forças... O General sabe que o Ministro das Forças... É?